Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS! É, meus amigos, olha o que acabou de chegar no Game Pass. Bora testar aqui no bichão, como que fica? Nossa, vai pegar um ser meu maior velho, desde a última vez que eu joguei esse jogo, ó. Em 2022 eu joguei, faz dois anos que eu concluí ele, galera. Esse aqui foi o finalzinho, vamos pegar desde o começo pra gente ver, né? Não lembro como ele começa, se ele começa agitado ou não, mas vamos ver. Bora lá? Bora! A gente quer o jogo só, pô. Vocês viram que eu deixei os puzzles no Easy, né? Porque eu odeio quebra-cabeça no meio do jogo, cara. O único quebra-cabeça que eu gosto mesmo é o... Ou dos espelhos lá dos vitrais, que é o meu favorito ali, mas fora ele, isso é louco, cara. Que é o Glass Masquerade. Eu acho que esse aqui tem modo gráfico e modo desempenho, viu, galera? Errou! Errou! O que está acontecendo? Força habilitar ele! O que foi na queda? Eu sei! É uma dublagem muito boa, né? Ah! Ah! Ah, não! Ah! Ah! Droga! Merda! Bora! Você está bem? Joana, eu estou aqui. Mas eu estou presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexa. Vou buscar ajuda. Não, eu estou na cola da trindade. Não quero atrair atenção. Eu não vou demorar. Não é o que vocês estão pensando não. É Jogos Mortais. Ela não vai cortar a perna fora não. Cara, essa nova trilogia do Tomb Raider ficou muito boa. Ainda que eu acho esse terceiro aqui, o Shandler, eu acho o mais fraquinho dos três, galera. Mas é um jogaço. O segundo para mim é o meu favorito, o Rise of Tomb Raider. E o primeiro é muito bom também. Esse aqui tinha muito puzzle e pouca ação. Mas é delicioso. O jogo é muito bom, cara. É delicioso pelo quarto jogo dessa nova série. A gente está vendo aqui, ele está a 60 fps, hein galera. A hora que sair, eu coloquei em outro modo. Acho que tem um modo qualidade também. Confesso que eu nunca joguei ele no Xbox Series S. A última vez que eu joguei, que eu fechei, eu comprei o jogo na época, né? E eu joguei ele no One X. Ficava belíssimo também. Eu acho que eu comprei os três separados. Não tinha um pacote com os três juntos na época que eu comprei. E também não tinha um Enebinha. Está dando o que falar, Enebinha, hoje, hein? Ih, rapaz. Agora tudo é culpa da Eneba. Se chover, alagar sua roupa é culpa da Eneba. Só por Deus aí. Impressionante. Aí que tem gente mamando, né? Para fazer conteúdo dele, falar contra o Eneba. Principalmente os que odeiam a Microsoft. Os caras odeiam a Xbox, odeiam a Microsoft. Mas não perde a chance de fazer um vídeo falando mal da Eneba. Impressionante. Se tivesse no Playstation, será que eles iam ficar fazendo vídeo também? Ou ia estar ganhando uma grana? Fica aí a dúvida, né? Se não estariam anunciando... estariam anunciando também. E começou. Mano, olha esse gráfico, velho. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa. Sem semanas. E ainda nenhuma boa pista de quem está liderando a Trindade local. Lembrando que no final do vídeo eu passo para essas plataformas, tá galera? Caso vocês queiram adquirir o jogo separado. Normalmente o Pack, né? Com os três, o Bundle, ele ficava num preço bem legal no Eneba. Só que faz tempo que eu não vejo, então não sei como que está. Vamos ver no final do vídeo. A não ser que você tenha virado um hater do Eneba também. Como alguns aí. Que larinha, tá bom? Cara, graficoso demais, cê é louco. Deixa eu só ver se tem outro modo. Acho que tem, Galante. Gráficos, ó. Hum, não, não. Ah, no Coisa tinha. No One X tinha. Quando você colocava aqui no gráficos, tinha modo desempenho e modo qualidade. Aqui não. Só tem um modo, então, no Xbox Series, tá, galera? Ah, esse squad se sobrepõe ao seu jogo? Não tem disso aqui. Ah, tá, ó. Só experiência de visualização sem afet... É, besteira. Deixa eu só ver. Não tem mesmo coisa? Não, não tem, não. Então é só no One X e provavelmente no Series X que tem o modo performance e modo qualidade. Mas aqui ele tá no modo performance absurdamente lindo, né? O John tem feito essa otimização com o Xbox Series, com o Rise of Tomb Raider também. Que é o mais feinho, se eu for o único que não deram um trabalho nele. O primeiro e o terceiro, que seria esse aqui, os dois tem... Tem FPS Boost, né? Tem tudo. Aliás, esse aqui, desculpa, esse aqui é a versão Next Gen. O primeiro tem FPS Boost. Esse aqui já é a versão Next Gen mesmo. Esse aqui, ele é otimizado para Xbox Series X e S. Mas o primeiro, ele tem FPS Boost. Tanto que tem alguns momentos do jogo, fica esquisitão o FPS Boost. Nossa. Olha só isso, cara. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é o tipo de... Esse começa bem paradão mesmo, galera. Peixe rosa. Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que tá danificado. Talvez intencionalmente. Por que a Trindade se amandaria isso? Ele geralmente só destrói em tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Opa. Opa. Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se faz ser alguma coisa. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje a noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma. Ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Aqui já se depara com os gráficos maravilhosos, né? Que ela tá pra fora. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chat. Oh, não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso? Tô morrendo de fome. Comer uma baleia. Ah, é que a gente vai perseguir uns caras logo no começo ali, né? Mas seguindo ele não tem muita novidade. Acho que já deu pra sentir mais ou menos como tá, né, galera? Vou dar um corte aqui. Só mostrar pra vocês o save. Deixa eu ver onde eu tô se não vai dar spoiler. Aí eu mostro pra vocês uma parte mais de ação. Aqui, pessoal. Aqui eu acho que eu tô mais avançado. Olha como tá lisinho o gráfico. Que delícia, cara. Que delicinha. Aliás, esse jogo já tem uns 5 anos, né? Eu tava olhando um save meu mais antigo, galera. Já tá uns 5 anos esse jogo. Meu Deus do céu. Nunca mais lançaram Tomb Raider. Jogaça uma franquinha maravilhosa. Olha esse gráfico, galera. Meu Deus. Não dá pra reclamar, não, viu? Tá lindo demais. Até que eu tô na cidade também não vai ter muita ação. É, mas pra vocês verem mesmo. Olha. Se tá assim no Series S, imagina no Series X. Que bagulho doido. Olha isso, cara. Ó, iluminação toda. Nossa, tá lindo demais. Ó, você vê no meio da galera, não cai o frame, ó. Continua liso, liso, liso. Ah, tá. Mas é um jogo antigo e tal. Mas, meu, olha esse gráfico. Ó. Rapaz. É, infelizmente não vai ter uns inimigos pra matar, galera. Aqui é só dar um rolezinho. Mas pra vocês verem como tá rodando aí, pegar no Game Pass, né? Caso você não queira comprar, pegar no Game Pass pra jogar. Eu acho que eu vou refeixar. Vou fechar de novo. Refeixar é ótimo, né? Acho que eu vou fechar de novo a tecnologia, galera. Deu uma vontade agora de jogar de novo a tecnologia. Preciso só fechar o Avery online, esqueci o nome, porque... Nossa, eu tô horrível, galera. Voltei a tomar meus antidepressivos. Tô tudo bugado. Por isso que eu tô publicando um pouco o vídeo esses dias. Eu sei que não é pra ficar expondo vida pessoal, mas é só pra compartilhar mesmo. Tô meio bugado. Mas é só terminar o Avery online e vou... Talvez eu revisite isso aqui, faça um coisa deles. Faça um review deles. Nossa, até acostumar com o remédio de novo. Você vai ficar leso pra caramba, velho. É terrível. Não tô conseguindo publicar vídeo, galera. Tô me readaptando, sabe? Tô dormindo mais que tudo. Mas logo, logo melhora. Bora lá pros preços e plataformas, meus amigos. Dá pra ter um gostinho, né? Como que tá lindo esse jogo aqui, ó. É que não posso tirar as flechas também. Bora lá. Pessoal, começando os preços aqui pelo... Rexbox. No Xbox, galera, ele tá saindo... Olha que engraçado. Só ele sai por R$159,96. Porém, a trilogia, né? Que vem com os três... Óbvio. R$92,00, ó. E todos na versão definitiva. Então vem uma parte de DLC junto, galera. Pro meus amigos do Playstation da massa, galera. Ele tá... Ele faz parte da PSN Plus Extra. Legal. Se você for comprar solto, galera, até dia 25 desse mês, ele tá saindo R$49,87. Ah, que é a edição definitiva. Aqui tá na coisa. Não é a definitiva, tá? Ó, não vem com os DLCs. É a versão peladinha. Dessa vez não foi intencional. Agora que eu vi. E deixa eu ver se tem a trilogia aqui. Acho que não tem. Vou ficar devendo pros meus amigos do Playstation da massa. E pros meus amigos do PC Monster Race, galera. Ele está saindo. Deixa eu ver. Aqui é os três, né? Tem a demo. Não tem ele solto? Aqui, ó. Chegou pra você ver. Nossa, minha cara. Eu tô falando que eu não tô bem. R$165,00. Se for comprar a trilogia, galera, sai por R$194,55. Porém, na Game Boy... Game Billets, desculpa. Tá saindo R$91,00, né? A trilogia. E ele soltinho tem preço melhor. Ah, não. Ele soltinho tá nesse preço. E a trilogia tá... O melhor que tá é na Wingame Store, ó. Que é R$62,66. Mas não sei se ativar na Steam, tá, galera? Precisa ficar atento nisso. E, é claro, faltou o quê? Eneba, receba. Aqui, galera, só no Shand of the Tomb Raider, ele tá saindo R$30,61. Lembrando que é a edição definitiva. Mas é que eu recomendo demais, galera. Principalmente pra quem não tem ainda, né? Óbvio. Seria pegar essa aqui que eu vim com os três, ó. Sai por R$40,68. Quer dizer, R$10 a mais, você leva os dois primeiros jogos, os antecessores a esse. Que é o Rise of Tomb Raider, que é fantástico. E o primeiro, que é muito show. Vocês ficam pegando os três. Lembrando que esses dois links da Eneba que eu mostrei, vou deixar no primeiro comentário fixado. Então, você comprando por ali, você ajuda o papai aqui. E coloca o leitinho das crianças na mesa. Eu fico muito grato, galera. Mas e aí, pessoal? Se chegaram a testar, já testaram na nuvem? Como que tá? Como que tá rolando o jogo? Se tá legal, se não tá? Bom, como ele tá rodando assim, provavelmente na nuvem vai dar igual, né? Porque ele é 1080, 60 na nuvem também. Ainda não tem 4K. Senão, eu até gravaria um pedacinho aqui. Mas não vejo muita necessidade. Ele deve tá rodando igual. Mas e aí? Vocês já tinham jogado? Vocês curtiram? Curtiram? Vão comprar? Vão comprar? Comentem tudo aí, galera. É incrível como esse jogo envelheceu bem pra caramba, né, pessoal? Meu Deus, eu só não lembrava que era tão lindo esse jogo, né? Agora deu vontade de jogar de novo. Só fechar os meus aqui. Agora que eu lembrei o nome do jogo, né? Immortals of Avenue. Tá louco, velho. Veio agora, na cabeça instalou. Eu nem olhei na área de trabalho ali do console, né? Na Dash. Mas então é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.